Olha pra onde é que nós estamos indo, indo pra casa, mas sabe que essa casa é pra lá, né? Nós pegando essa moto, botamos lá no final lado da rua. Agora estamos andando, rapaz, eu vou andar daqui pra colar de pé. É uma caminhadinha de pé aqui, doutor. Isso daí tá precisando, os gordos, velho, como ele tá aí, ó. Tá bem que eu vi de sorte esse que eu vi de casa, os gordos de casa. Esquenta, dá pra pegar a foto, velho. Aí eu vendi uma bermutazinha assim, de boa. Baiana, baiana. Baianazinha. Só um cheio nas costas aqui. Uma coisa de boa. Mais eles aqui, calço, cortezinho, curtinho aqui e ali. Olha aí o carinho cheio de coisa aí, ó. Tem tudo aí. Tem tudo. Só mais nós estamos chegando. A rua tá ficando boa. Antes tava... Tá feio. Vamos botar uma rua. Só com o ovo, né? É, ovo. Vai ser toda calçada aqui, ó. Basta andar. É uma rua que era esquecida. Essa rua que era antiga gestões. Aqui ninguém andava por aqui, não. Só andar na outra rua lá. Vamos lá aquela outra. Espera aí, espera aí. Vamos lá vendo. Pois é, nós estamos... Quando nós chegamos lá, eu volto aqui com vocês. Nós estamos indo pra casa agora, tudo cansado. Ó a máquina aí, menina. Nós viemos. Que hora mesmo? Pai foi. Sete horas? Sete horas. A gente já foi a filmar. Agora a gente vai fazer a edição, né? Sai do meio. Sai do meio. Sai do meio. Agora eu volto pra vocês, né não? Não. Tá. Chegamos. Bota aqui. Não bagunça. Aí, pronto. Tem uma jornadinha. Vem cá, nós volto também. De novo pra vocês.